Rapaziada, a nossa primeira noite aqui em Barbários. Meu pai tá aqui, não apareceu ainda nos vídeos, mas meu pai tá em Barbários, ele trouxe 350Z pra mim. Pai, antes de você tirar a mala do carro, você sabe que eu vou vender o Camaro, né? Última viagem com ele. É. E isso aqui? Meu pai acabou de chegar, rapaziada. Ele não sabe da novidade, vem cá. Você viu o meu 350Z, o jeito que ficou? É, vi só na oficina do Eric. Você viu na oficina do Eric e ele depenou tudo, não depenou não? Tudo, tudo, tudo. E você acha que só foi isso que aconteceu? Hoje, eu fiz essa pista inteira. Eu aprendi. Mas vem cá, vem cá, vem cá. O que eu quero te mostrar, teve uma coisa que eu tive que fazer pra aprender a pista. Sério? Bater. Ah, mentira, mano. Nossa, Léo. Cê edita, pai. Ah, que troll, mano. Entrou pro clube agora mesmo? Agora já era. Ah, e bonito, hein? Cupim, 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 cupim. Mano, bati, véi. Não, mano. Carro é pra isso mesmo. Uma hora bate, outra vez amassa. Mas bateu, amassou, arruma. Não dá nada. É, então, eu falei, ó. Eu não fiquei... Não, eu não fiquei triste que bateu, tá ligado? Até porque aqui, ó. Não, não. Foi bem devagarzinho. Tava eu e o coronado. Mas, tipo assim, não bateu forte, é porque o carro arretou e foi pros pneus, subiu um barranquinho. E, tipo assim, pai... Max, 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 Max. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai colocar um body kit novo aí. Vai colocar um body kit novo aqui. Então, eu acho que você bateu propositalmente. É, propositalmente foi o que eu fiz. É, vou passar a noite aqui em Barbários hoje. Rapaziada, pra quem não tá entendendo, Barbários é essa estrutura inteira. Já joguei até Drift. Velho, tem... Mano, tem playhouse lá em cima. Tem parque de diversão, simulador. Velho, tem garagem. Tem oficina. Aqui são os leitos que, tipo, é um hotel, mano. O bagulho tem cama, tem beliche, tem dupla cama. O Renato tá lá em cima já, mano. Pegou um duplex. O Gui vai ficar lá no outro hotel que tem lá longe. Ô, Gui, chegou a ver o meu 350Z? Vi, você falou. Eu falei, né? Olha aí, o jeito que ficou, né? Mas você bateu onde? Eu bati nos pneus, mano. Mas aqui dá pra colocar tarrapi. É... Tarrapi. Tá fazendo uma de junta, viado. Você junta tudo, joga fora. Ah, joga, joga. Ô, eu aprendi a fazer Drift hoje. Não, hoje eu aprendi a fazer Drift. Eu vi que o Renato tava atrás de C, empurrando o C com medo. E saindo. Que é um medo. É, dá muito medo. O cara vai bater atrás, então você vai... Eu vou indo. Agora, mano, eu vou mostrar um pouquinho da Barbários aqui de noite. Vou mostrar onde eu vou ficar. Pai, 350Z. Quer que ele ajuda a pegar as malas lá? É, vamos pegar as malas. Eu quero mostrar pra vocês, mano, como que foi, tipo, o meu dia, tá ligado? Agora é minha noite. É... Ainda vou descarregar as malas. Tiago! Vou ficar no mesmo lugar que você. Ah, vai. Vou? Ah! Olha onde que eu vou ficar. Onde que você tá ficando? Em hotel? Eu fiquei no hotel aqui na cidade. Aqui é a mais da hora, ó, rapaziada. Mano, aqui é os leites. Aqui é o banheiro. Rapaziada, esse aqui é o meu quarto. E eu vou dormir aqui nesse colchão aqui, mano. Meu travesseiro. Ô, meu cobertor. Meu travesseiro. Sabe por que eu escolhi esse lugar? Adivinha. Por que você tem algum lugar pra você deitar e dormir? Não, não, ó. Eu poderia ter escolhido aqui, mas o Chefe vai escolher. Ah, tá. Por que você escolheu no chão? É, por que eu escolhi ali? Mano, você só tem um simples mero colchãozinho. Por quê? Por quê? Por quê? Mano, tem beliche, ó. Por quê? Fala. Tem uma tomada bem aqui, mano. Ah, mano. Eu não tô com o que eu tô no meu carregador. Não. Já vou é usar. Afaste, ó. Lógico, então eu vou tampar outro ali. Desgramado. Mas é isso, rapaziada. O meu quarto é esse. Eu vou mostrar como que vai ser a nossa noite, mano. A primeira noite aqui em Barbários, tá ligado? Vai ser muito diferente pra gente, né, Renan? Que a gente tá acostumado com a nossa casa. É, principalmente o pessoal que vai lá, né? É. A gente vai com quem? E outros pessoal, né? Isso. Pelo menos pra mim, primeira vez. Eu também. É a primeira vez que eu tô aqui em Barbários. Mano, muito bem recebido. Aqui em Barbários. É Barbários? Não, você vai falar aqui em Barbários. Você vai estar num país. É, aqui na Barbários. Aqui na Barbários. Mano, aqui eu vou falar uma coisa pra você. É uma estrutura gigante. Porque tem pista de drift. E não é só pra drift. Tem é de kart, é de corrida. É de o que você quiser. Tem pista. É, como eu falei, tem simulador lá em cima. Tem quarto de alogação. Alogação, como que chama? Alô? Alô? Alojamentos. Tipo, ó. Alô, ar-condicionado. Esse aqui, ó. Eu tô vendo esse quarto aqui do boquinha. Um ar-condicionado pra uma pessoa. Não, tem ar-condicionado. Mano, o bagulho é bem estruturado. A gente não precisa sair, tipo, daqui pra buscar hotel e tudo mais. A gente fica já direto em Barbários, tá ligado? Amanhã acorda e faz drift. Mano, essa noite aqui vai ser nervosa. Porque vai ter churrasco. Vai ter, mano. A gente vai pegar umas coisas pra beber. A gente vai, mano, esbaldar essa noite. A gente chegou em Barbários. Então a gente quer comemorar. Velho, eu tô feliz. Antes de mais nada, eu vou arrumar tudo aqui minhas coisas. E aí, pai? Gostou da estrutura? Mano, é muito. Gigante. Aqui, ó, é um container de trem. É um container de trem. Ah, de trem? É, é bem gigante. Aí eles cortaram e fizeram um banheiro. Fizeram quarto. É uma casa aqui, mano. É uma casa gigante. É uma casa de banheiro ali, ó. Aqui tem um outro dormitório pra casal. Três pessoas, dá pra beber aí. Top, né? É gigante. Mano, na moral. Eu tô dignado. Ô, Coronado, pega a nossa mala, mano. Ali, ó. Coloca ali numa beliche. Nossa, patinhou uma beira nesse melzinho aqui, mano. Ué, isso aqui... Oxe, tá doido, mano? Tá doido? Mano, é o seguinte. Ô, que hora que é o churrasco? Eu tô sabendo. Não tá sabendo, não? Vai ter? Vai? Ô, irmão, eu cheguei em barbares. Eu tô cheio de fome. Eu quero comer no barbares. Eu quero comer o barbares, eu quero comer... Cadê o peixinho que você trouxe? Já comi, já. Ah, pelo amor de Deus, ó. Pelo amor de... Ô, aqui tem pesca. Aqui em barbares tem pesca. Você vai ver os peixes que eu peguei? Ah, eu vi, mano. Ele mandou tudo no grupo do WhatsApp. Eu quero gravar um vídeo pescando, você também vai gravar, né? Todo mundo vai gravar vídeo de pesca. Mano, vamos então... Uma coisa pra comer e depois uma coisa pra fazer. Rapaziada, acabei de tomar meu banho. Ai! Que susto, Miguel. Eu quase derrubei a câmera. Mano, coloca o replay aí, editor. Mano, a minha câmera quase caiu no chão. Banho. Ai! Ô, Miguel, para disso, mano. É a segunda vez. Mano, eu pensei... Eu pensei que tava caindo. Rapaziada, chegou a hora de dormir. O Miguel já tá na beliche de cima. É uma mentira, você já fumou na igreja. Ai, filha da manha. Puta! Sai fora! Eu vou dar... Sai! Eu vou dar outro tapa, seu vagabundinho. Sai fora! Desliga a luz. Gente, a gente já jantou. A gente tomou... Ah, você tá zoando? Zero. A gente tomou café da noite. Puta, que pariu, velho. Vou ter que descendo aqui de cima. Por quê? Vou ter que parir. Mano, é o seguinte. A gente já jantou, a gente comeu um churrasquinho. A gente ficou lá, tendo um momento de lazer. A gente fumou um narguinha. Vários. Não, foi vários narguinhas. Um mundo dentrozinho até agora. Você é bancada? Eu nunca tinha ido naquele simulador que falaram que tinha. Eu entrei, eu passei mal. Olha o volume da sal, hein? Vai sair pra lá do... Matar você da sal? Mano, você é bancada. Eu... Minha pressão caiu. Por que você coloca o óculos? Vocês não vão entender. Mas vocês... Tipo... Entra num outro mundo. Na hora que você sai... Ah, mentira que você peitou. Ah, Miguel. Mano, lá a gente tá no container, velho. Viadão. Você peita aqui, velho. Viadão, um container. Por que eu tô caindo aqui, velho? Eu tô tentando escrever assim. Galera, eu fui do drive... Olha o que eu escrevi. Galera, enfuou. Ô, saí marcada, viado. Vem. Vem, mano. Tô com medo aqui em cima. Por que? Viado, só que você vai dormir em caminhão de casa. Tô dormindo lá. Deixa em cima. Sai fora, Thiago. Dá o medo, meu irmão. Dá, mano. Ô. Tô caindo aqui em cima. Dorme embaixo, burro. Agora tô aqui em cima. Mano. Se eu cair, eu fico pra baixo. Minha dúvida, você escreveu, eu fui. Eu doi. Eu doi. Eu doi. Eu doi. Mas não vai, eu doi. Gente, essa aqui é a primeira noite aqui em Barbários. Velho, a gente tá aproveitando tudo, tá ligado? A gente tá... Mano, tudo que tem pra aproveitar, a gente tá aproveitando. Se pudesse fazer drips de noite, a gente fazia, mas não pode. Gente, eu vou dormir. Até amanhã. Cadê o Coronado? Só pra saber, assim. Fugiu com o negão. Fugiu com o negão? Thiagoinho, boa noite. Acabou o que você tem que fazer aí? Pode apagar a luz? Não. Não, pode. Pode apagar? Pode apagar, Mimim? Pode, pode. Vou apagar a luz. O que é isso? Eu vou... O arco não tá ligado. Caramba, eu vi pro quarto inteiro. Vou apagar a luz aqui. Gente, boa noite. Até amanhã. E amanhã tem mais. Faz pra lá, Mimim. Vai dormir. Muito bom dia, rapaziada. Bom dia. Mano, acordei hoje com a vontade de fazer tudo, tá ligado? Meus amigos já estão andando de kart, mano. Na pista de barbáreos. Velho, aqui é incrível, mano. Olha lá. Tá o Renato. O Renato tá atrás. Quem tá na frente? Mano, não faço ideia, velho. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pra pista também, mano. Porque eu quero... Ai, bateu. Bateu. Certeza que bateu ali. Mano, já peguei minha GoPro. Vou pegar o quadriciclo do Thiago. E também vou pra pista, mano. Vamos partir, vamos partir, mano. Nossa, que bagulho louco que tá hoje. Olha lá, mano. Olha todo mundo andando de kite, velho. Vamos, filho. Vai. Acelera. Olha o drift, olha o drift. Que louco, mano. Olha o Thiago. Ah, não. O Thiago foi com aquele negócio de fazer drift, mano. Ah, eu vou... Eu vou... Eu tô descendo. Quadriciclo do Thiago. Deixa eu ir... Ai, tá engatado aqui. Mano, vamos. Vamos lá, vamos lá. Tomara que tenha gasolina. Ele falou que tava acabando. Pegou, pegou. Bora. Ah, rapaziada. Eu tô aqui também, viu? Tô aqui. Bora. Vem, Altão. Ah, invadir a pista. Invadir a pista. Tá ligado. Bora, bora. Nossa, mano. O kart é muito rápido. Ah, pega, mano. O quadriciclo é muito rápido, velho. Você tá maluco? Ah, não consegui achar ninguém. Olha que eu peguei, Thiago. Nossa, que brinquedo louco, mano. Mano, é muito legal, velho. Sério? Nossa, os caras estão numa corrida e... Não, vou atrás, vou atrás. Boa, 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 boa. Ah, mano, eles estão muito rápidos, velho. Eles desceram o curvão. Desceram o curvão. Vai, Altão. Tá acontecendo aí, Altão? Tá acontecendo aí? Tava ali de pau? Mano, que rolê. Mano, que rolê louco. Olha lá! Tem até carrinho de golfe. Mano, vou ajudar de duas horas aqui. Mano, que bagulho louco, velho. Na moral. Bora, Altão. Bora, Altão. Vai perder, vai perder. Bora, Altão. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai, 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 vai. Tá perdendo, Renato. Vai, vai. Bora. Nossa, mano, o kart dá um pau no quadriciclo, mano. Não dá pra pegar, velho. Eu acho que eles já estão... Ah, é muito rápido, velho. Rapaziada, o rolê tá nervoso, mano. Isso aqui é barbáreo. Mas, mano, vocês têm que assistir todos os vídeos, mano. Todo mundo aqui, porque, velho, olha isso, mano. Na moral, ó. Mano, que lugar do mundo vocês veem um tipo de vídeo desse, mano. Que bagulho louco. Na moral, mano, eu quero fazer drift aqui ainda hoje. Sério. Ai, bateu. Quem ganhou, quem ganhou? Quem ganhou? Eu. Top, Rê. Botou três, seis. Mano, você é o cara, mano. Aí, ó, agora chegou o coronado de mini moto e chegou o boquinha. Não, o rolê... Mano, que rolê é esse, velho? Bora, bora. Nossa. Tá achando de barbáreos, mano. Eu tô nervoso. Curtiu? Nossa, que motinha é um monstro, mano. Essa aí é nervosa. Rapaziada, essa motinha aí, ó, eu vou fazer... Mano, eu vou fazer sabe o que com ela? Ah. Mano, eu vou fazer uma trilha que tem lá em cima, sabe o hop hold? Vou fazer com essa motinha aí. Assiste todos os vídeos no canal, rapaziada. Vai ser todos nervoso. Eu vou andar com essa motinha ainda, mano. Vai lá curtir, vai lá curtir. Tô, tô, cheia lá. Tô curtindo, velho. Que louco, mano. Tô fazendo zer isso, tá na verde. Eita, pega, mano. Que louco. Foi nervoso, né? Só por lá em cima, não. Eu não, meu capô, tá? Meus amigos, agora, mano, já andei de mini quadriciclo, já andaram de kart, agora é minha vez de dar a voltinha. E, velho, se liga, num piloto profissional que eu sou. É a mínima aqui agora. Eu morro. 3, 2, 3. Vai, 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 vai. Mano, a gente tá aqui na perseguição pra tentar acompanhar o Léo. Bate no pouquinho. Quase bate no pouquinho. Vamos atrás, Miguel, vamos atrás. Olha o Tiagão tentando ligar. Eu vou ligar pro Tiago. Freia, freia, freia. Vai, vai, vai. Vai, liga, 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 liga. Tiagão, acelera, acelera, Tiagão. Foi, foi, foi. Vai, Miguel, vai, miguel. Vamos lá, moleque. Vai, acelera o carrinho. Passa no meio, passa no meio. Já cortou um caminho boladão aqui, filho. Os caras estão vindo a mil por hora, meu amigo. Nossa. Vem, Bruno, vem, Bruno. Volta, 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 volta. Vamos que nós estamos aqui na agilidade, meu amigo. Nossa senhora. Muita emoção pra pular logo logo. O que lá é o velho que deu pra trás. Os caras estão passando, os caras estão passando, os caras estão passando. A última volta. Última volta. Ó, Renato, empurrando. Ai, meu Deus, você roubou. Girou. Girou. Alô, Borduito, tá faltando oxigênio. Ah, Tiago. O Renato, infelizmente, ganhou, mas com uma bela partida. Porque infelizmente, formou, velho. Porque o Renato, ele, 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 ele tá acabando. Caramba. O Léo tá na frente do Tiago. Vai, Léo, boa. Mano, essa pista é muito massa. Tiago tá colado atrás também. Fez a curva, aquela curva ali é difícil de fazer, hein. Vai, Léo. Vou descer aí, vou descer aí, pera aí. Agora, eu vou gravar, ó. Como que anda, mano. Eu vou andar com o Renato. Velho, eu vou gravar quase a câmera aqui mesmo. Quase a sete. Rapaziada. Vamos aí, lhe dar uma voltinha? Bora. Bora. Vamos lá. Não! Não, não, não! Não! Woohoo! Woohoo! Vai, vai, vai! Vai! Vai, 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 vai! Ah! Não! Não! Ah, meu Deus! Mano! A voltinha foi essa, tá ligado? Tá bom? Mano, se você quer ver um racha completo, vai lá no canal do Rê. Ele gravou, tá ligado? Foi só uma voltinha pra vocês verem como que funciona, como que é. Mano, que bagulho louco! Renato, sai daí, Renato! Mano! Ô, Renato! O cara vai passar aí, louco! Sai daí! Nossa, olha o acidente, olha o acidente! Você tá doido, mano! O cara vira com tudo! Olha lá! Olha ele rapidão! É, parece... Mano, o bagulho é louco, velho! Rapaziada! É! Vou dar mais umas voltinhas! Mano, é muito louco, mano! Muito pra hora! Ô! Que bagulho louco, mano! Na moral! Mano, isso aqui é muito pra hora, velho! É massa? É! Vou dar mais uma voltinha! Rápido, mano! Muito rápido! Eu sei! Rapaziada! Eu vou dar mais uma voltinha aqui, né? É! Vamos lá! Você é muito louco! Chegou com estilo! Você tá louco, mano! Isso aqui é bom demais, velho! Nossa, imagina! Eu tô aproveitando todos os dias aqui de barbárie! Mano, deixa eu levantar aqui! Isso aqui é difícil sair! Vai lá! Rebaixado, hein! Vai lá, gordinho! Vai, gordinho! Ai, vou sair! Ai, vou sair! Ai, vou sair! Meu amigo! Mano, é muito top andar de kart! Mano, aqui tem tudo! Aqui é pista de drift! Aqui é pista de kart! Vizinho! Manda um bagulho desse aí, mano! Na barbárie tem até esse negócio aqui, ó! Mano! É drift de trike, tá ligado? Motorizado! Acelera! Acelera! Vai! Mano, abraza! Olha que louco isso aqui, gente! Legal, hein, mano! É nervoso! Faz um zero em volta de mim! É? Volta de mim! Vai! Vai! Acelera, 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 acelera! Acelera, acelera! Acelera, acelera! Acelera, acelera! Passou pra rodou, rodou! Né, irmão? Né, irmão? Bate! Rapaziada, agora é pra finalizar, mano! Eu vou dar uma voltinha nesse negócio aqui! Mano, é difícil, hein? Duas horas depois! Vai, acelera! Vai, acelera! Acelera! Vai! Puxa, puxa! Ah, vai, puxa! Puxa, puxa, puxa! 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 Rapaziada! Se liga nesse aqui, mano! Se liga aqui, mano! Não, é legal, mano! Bora! 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 Olha lá, se fodeu Por que que não anda aqui perto, mundiça? Pra quem lá, né, mano? Nós tá aqui, ó Olha lá, galera, ligou Vamos ver se ele vai fazer o curvão Olha isso, mano, é muito legal É muito bom, mano Ó, mano, é legal Esse bagulho, viado, na moral Não sai, viado É difícil É difícil Mano, o bagulho é muito louco É muito da hora Tem que gravar o vídeo aqui? Eu, eu e o Gui Mano, assiste no canal do Thiago Assiste no canal do Gui Mano, o cara mostrou certinho como funciona esse brinquedo Agora eu vou tirar esse negócio aqui Vai, o Renato vai andar, o Renato vai andar Vai, eu vou pra isso aqui, mano Bora, corre Olha que louco Ai, uai Meu Deus Misericórdia Rapaziada, mano Que brinquedo louco Mano, isso é barbário Tem lugar pra dormir, tem lugar pra brincar Tem o que se divertir Ô, Renato, ó Vai demolir o brinquedo Ó, Renato É difícil, mano Ai Nossa Nossa Ninguém fez isso até agora Cupim, cupim, cupim Nossa, mano Cupim, velho Nossa É, rapaziada Mano, eu vou deixando o vídeo de Barbários por aqui Espero muito que tenham gostado Se você gostou desse vídeo Deixe muito o seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito E, mano Assista todos os vídeos Que tá saindo daqui De Barbários no canal Por quê, mano? Só tá tendo vídeo top, mano Olha isso aqui, velho O cara domina Mano, tudo aqui de Barbários é top Tudo Tudo, né, mano? Não, é top Não, a pista Sabe por quê, mano? A gente fica encantado Porque na Londrina a gente não tem isso Vai ter uma rotatória E nem pode direito É, mano Não, a estrutura, mano Tudo Os alojamentos Sabe de que hora você gravou esse vídeo? Mano, desde a hora que fui dormir, mano Na imagem de manhã Não, na hora que fui dormir de ontem Não sabe o que é legal? Você fala assim Nossa, que kart legal ali Top, pode andar Ah, essa é a motel Pode andar É, mano Rapaziada Como eu falei Vou gravar vídeo com a Minimotos Já vou gravar vídeo de kart Vou gravar vídeo de tudo, mano De drift, com certeza Então, mano Não perca nenhum vídeo, demorou? Então é isso Valeu Falou Tchau 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 Tchau